O Centro de Eventos de Barueri também está com uma programação especial para toda a família durante o mês de julho. Esta semana é a vez do humor. No dia 14, às 20h, terá stand-up com Jonathan Nemer. Os ingressos estão à venda no site jonathannemer.com.br. E no dia 16, quem se apresenta é o comediante Nando Viana. Acesse o site bilheteriaexpress.com.br e adquira seu ingresso.